Fazer rap e vai além de tirar fotinha Evento, curtida no Facebook É consequência do trabalho Eu tô bem equilibrado Não importa a força do vento Bum bebe porque é parceiro E eu sou preto pra caralho Vim emissão de paz No bolso uns reais Os cara querendo Me amendo a merda É meu massa Vim enxacar o meu vinho Vesfinho vinho Pensando que engana os outros Esse tona sagaz é dinapureza Humildade é chave pra se manter vivo Tu fica admirado Com os meus versos cantados Ela chama a minha atenção Com esse belo e rebolado Gamba Vou tá sempre apertando Os baseados Gaspari Produzindo e me deixando Milionário Sol do monetário Tudo televisionário Só se destaca no tanque Quem foi diferenciado Vagabundo Não se aguenta e me chama Os deus humildes Porque eu não respondo Tenho uma amargata do meu lado Então volta a festa vai começar Chama as amigas pra colar Chama o Johnny pra invejar Proteção de Jesus Cristo Com a benção de Iemanjá Vinde tudo o Itacoa Mergulhar pra relaxar Porque eu sou assim Faço o que tu não inspira de mim Pra tu ver como o jogo virou Agora elas se amarram no pretinho Porque eu sou assim Faço o que tu nunca esperou de mim Pra tu ver como o jogo virou Agora elas se amarram no pretinho Tchau 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 Tchau